Escuta o recado que o DJ Luiz Silva tem batida, piranha Quem é da putaria vai ser sempre da putaria, pô, nós não muda não, pô Vai jogando a buceta na vara, vai jogando a buceta na vara Pede pra parar, mas nós é ruim e não para Vai jogando a buceta na vara, vai jogando a buceta na vara Pede pra parar, mas nós é ruim e não para Pede pra parar, mas nós é ruim e não para Vai jogando a buceta na vara, vai jogando a buceta na vara Pede pra parar, mas nós é ruim e não para Pede pra parar, mas nós é ruim e não para Ô mulher sei que tu é safada, e tá com tesão Novinha sei que tu é cretina, e tá com tesão E pra não dar calor, e pra não dar calor E pra não dar calor, rasta pepeca no chão E pra não dar calor, rasta pepeca no chão Vai sentando, vai sentando, vai sentando Que eu fiz pra tudo se acabar Vai sentando, vai sentando, vai sentando Relaxa Fala que eu sou mau, fala que eu sou brabo Fala que só eu que te faço gozar fácil Senta pro seu macho, senta pro seu macho Desce rebolando que você vai gozar fácil Senta pro seu macho, senta pro seu macho Desce rebolando que você vai gozar fácil Escuta o recado do DJ Luiz Silva Tem batidá, piranha Quem é da putaria vai ser sempre da putaria Nós não muda não